O que eu vou fazer com você na aula de hoje é efetuar a resolução dos exercícios do nosso capítulo 19 que trata do método de balanceamento de equações químicas. Eu avisei para você que nós teríamos o balanceamento por tentativas e o balanceamento por óxido redução. Por enquanto, nós estamos trabalhando com o balanceamento por tentativas. E esta bateria de exercício, ele traz exatamente isso. Em sua apostila, a questão de número 1 é a questão da PUC do Rio de Janeiro. PUC fala do óxido de alumínio Al2O3, que é utilizado como antiácido. A reação que ocorre no estômago é, ele dá aqui, Al2O3, eu vou reescrevê-la sem os coeficientes. Mais HCl, originando AlCl3 mais H2O. É porque ele colocou assim, quem tiver com Al2O3 é o X, HCl é o Y, o AlCl3 acompanhado do Z e a água do W. O que é que eu vou fazer? Eu já lhe expliquei como é que a gente faz. Você vai procurar, dentre estes elementos que você possui, alguém de um termo que esteja em uma única estrutura e inverte os valores. Por exemplo, preste atenção no que eu vou fazer aqui. Você não tem dois alumínios? Você está vendo aqui que você tem dois alumínios? E aqui você tem quantos? Você tem um. O que é que você faz? Você pega o número um daqui, está vendo? Aqui não tem nada, é porque tem um. E troca, o um daqui vem para cá e o dois daqui vem para cá. Pronto, já fiz isso. Bom, o que é que aconteceu? Quantos cloros você ficou nos produtos? Dois vezes três, seis. Você vem aqui, vai ter que colocar um seis aqui, ó. Quantos hidrogênios você tem? Quantos hidrogênios? Seis. Aqui você tem quantos? Tem dois. Para você ficar com seis, você coloca um três à frente do hidrogênio, ó. Então, amigos, o balançamento ficaria um AL2O3, seis HCl, dois ALCl3, três H2O. Quais são os números que você vai pegar? 1, 6, 2 e 3. São, respectivamente, X, Y, Z e W. 1, 6, 2 e 3 estão em qual alternativa? Na alternativa B. Pronto. Vamos na questão de número 2, Universidade Federal do Pará. Do mesmo esquema. Está vendo lá o que eles fizeram para nós? A equação química dada a seguir representa a síntese de um precursor utilizado na obtenção de polímeros inorgânicos. Aí ele pede para você achar as letras A, B e C. Bom, eu vou escrever aqui. Aliás, vou reescrever, né? Ó, YB. Aí tem um Azinho bem aqui. Mais, quem é que você tem aí? F, E, 3, C, O, dentro de um parêntese. Esqueci o parêntese. 12. Mais. Eu vou tirar o A daqui, tá bom? Eu vou tirar o A daqui. Vou tirar esse B também. Eu vou deixar só, só os componentes sem escrever as letras para não dificultar a gente visualizar. Bem aqui tem um NH3, está vendo? Amônia. Aí ele oferece para nós aqui quem? NH3, 3, NH3, 2. YB. FE. CO dentro do parêntese, fecha com 4. Bom, o que é que a gente vai ter que fazer? Meus amigos, o que é que a gente consegue visualizar aqui? Eu sugiro a você que comece por aqui, ó. Tem 3 ferros. Aqui, ó. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer com o 3, porque o NH3 e o YB são compostos. Eu tenho que ter um 3, né? E aí, o que é que você vai fazer? Como aqui tem um 3 do lado de cá, você pega o número que está aqui. Qual o número que está bem aqui que a gente não vê? É o 1. Então, coloco o 1 aqui. Quantos YB você tem? 3. Coloco 3 aqui. O que é que está faltando para a gente agora? Quantos nitrogênios? Presta atenção aqui. A grande sacada é aqui. Quantos nitrogênios tem aqui? 2. Esse 2 vezes 3 vai dar quanto? 6. Você vai ter 6 NH3, ó. 6. Quer ver como dá certinho? Vamos ver o hidrogênio? Quantos hidrogênios tem aqui, ó. Faz a conta. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 3, 18. Então, o que é que a gente vai ficar? 3, 1, 6, 3. O que é que ele pediu? Esse moço bem aqui é o seu A. Esse bim aqui é o seu B. E esse aqui é o seu C. O que é que ele pediu para você fazer? A soma. Como é que vai ficar isso? 3, mais 1, mais 6. Que vai dar quanto? 3, mais 1, 4. E 6? 10. Resposta, letra D. Vanks, que questão linda, Vanks. Só tem questão bonita na sua apostila. Olha essa da Fulvestre. A decomposição térmica de um molde de cromato de amônio representado pela equação. Bom, primeira coisa que eu queria alertá-los. Quando você for trabalhar com esses compostos, a sugestão que eu lhe dou, aqui ele está querendo que você descubra até dentro da molécula, está vendo? Ele quer o X, Y, Z dentro da própria molécula. Então, quando você for fazer isso, o sugestão que eu lhe dou é que você reescreva aqui, o que eu estou fazendo, para facilitar a sua vida. Aqui ele quer que você ache o número do cromo e do oxigênio aqui. Então, ele quer que isso aqui, na molécula, ele não quis o balançamento não, ele quer na molécula mesmo. Nossa, Vank, como é que eu vou fazer isso? Com calma. O que a gente pode fazer aqui para verificar as quantidades existentes em cada estrutura? Vamos pensar? Olha, a sugestão que eu lhe dou aqui para você poder trabalhar, quantos nitrogênios tem aqui? Vank, tem dois. Do lado de cá tem que ter quantos? Tem que ter dois. Então, vou colocar o número 1 aqui e aqui eu vou colocar o número 1. Pronto. Quando eu faço isso, eu já consigo também equilibrar o hidrogênio. Quantos hidrogênios você vai ter? Quatro vezes dois? Oito. O hidrogênio tem oito. Vamos lá do outro lado. Quantos tem aqui? Tem dois. Você vai colocar aqui o número? Quatro. Muito bem. Aos poucos, a gente já deu uma enxugada. Só está faltando agora os componentes de quem? Dos elementos que fazem parte daquela molécula que ele inventou lá. Como é que está o cromo aqui? Tá? CR2. Então, você coloca um 2 aqui. E o oxigênio? Quanto? Quanto é que está o oxigênio? Dê uma olhada lá para você ver qual o número que você vai ter. Aqui o oxigênio está 7. Só que desse lado aqui, você não já tem 4 oxigênio? Se você já tem 4 átomos de oxigênio, faltam quantos para 7? Faltam 3. Pronto. Então, quais são os elementos que você utilizou? Ele quer o X. Quem seria o seu X? Seu X é quem está com o cromo. 2. Ele quer o Y. Quem está com o oxigênio. 3. E ele quer o Z. Aquele que está com o H2 lá na frente. 4. A resposta da questão de número 3, letra A. 2, 3 e 4. Dando sequência, ele traz um exercício que diz assim. Na resolução de problemas de química do tipo cálculos tequiométricos, torna-se necessário ajustar os coeficientes das substâncias presentes na equação a fim de poder efetuar os cálculos. Ajustar uma equação química é determinar o coeficiente de cada substância de modo que o número de entidades químicas de cada elemento seja igual nos dois membros. Lembra que eu falei para você, né? Quantidade de reagentes igual a quantidade de produtos. Em relação a esse assunto, faço o balanceamento pelo método direto ou das tentativas das equações. Nesta questão de número 4, nós temos simplesmente 5. 5 exercícios para fazermos. 5. Primeiro deles lá, está vendo lá? Ca3, PO4, 2? Pois é, vamos lá. Eu vou fazer a transcrição de todas as equações. Eu não vou fazer ali não, porque é muito apertado. mais SiO2, mais carbono, originando CaSiO3, mais P, mais CO. Veja o que eu vou fazer. Já vou de cara no cálcio. Quantos tem aí? Tem 3. E aqui? Tem 1. Então você faz assim, pega esse 3 e joga aqui. Você está entendendo? Coloca ele aqui. E esse 1 que está aqui que eu não estou vendo, eu coloco aqui. Pronto, já matei aqui. Matei o exercício. Quantos fósforos tem aqui? Vamos fazer a conta. 2. Porque 2 vezes 1 vai dar 2. Então vem bem aqui, coloca um 2. Bem aqui tem o P. Eu vou apertar um pouquinho para poder colocar o 2. Os números eu vou destacando com dois tracinhos. Vanks, o que é que a gente tem aqui? Olha o silício. Quantos silícios você tem? 3. Você vem aqui e coloca um 3. Está vendo? Vanks, o que você vai fazer agora? Eu vou ter que balancear o oxigênio e o carbono, que são os que estão faltando. Bem aqui falta um número, o oxigênio e o carbono. Quantos oxigênios você tem aqui, na primeira parte dos reagentes? 4 vezes 2, 8. E aqui? 3 vezes 2, 6. Dá quanto? Vanks, dá 14. Então, o que você vai fazer? Dá 14, né? Aqui você já tem quantos? Quantos você já tem aqui? Aqui você já tem 9. 8, não, desculpe, 14 não. 8 com 6, 14. Aqui você tem 9, ó. Falta quantos aqui para dar 14? 5. 5 carbonos, você vem aqui e coloca 5. 5, pronto. Balanceou todo mundo. Essa primeira ficaria desta maneira. 1, 3, 5, 3, 2, 5. Está resolvido. Eu vou deixar sempre o número do coeficiente estequiométrico à frente da molécula, tá bom? Vamos fazer o 2. 2, AL ou H3, mais H4, SI, O4, originando AL4, SI, O4, 3, mais H2. Lembre-se que o número que está aqui, que é o 3, serve para essa galera toda, ó. O número que está 3, serve para essa galera toda, quem está dentro do parênteses. Eu vou tirar aqui para não confundir. Vanks, o que é que você vai fazer para a gente? O que é que você sugere? Você está vendo o alumínio aqui? E aqui? Aqui tem 1, aqui tem 4. Então, troca os números, ó. Coloca o 1 aqui e esse 4 traz para cá. Vanks, isso dá certo toda vez? Nem sempre. Se não der certo com 1, aí você vai fazer por tentativa. Tenta outro número, coloca o 2 e vai ver o que é que dá. Por enquanto, está dando certo, ó. Pronto. O que é que a gente pode fazer aqui com relação aos elementos que estão aqui na frente, ó. Quantos silícios tem aqui? Vanks, tem 3. Quantos tem aqui? Só tem 1. Então, o que é que você vai fazer? Preste atenção. Vou colocar um 3 aqui na frente. Quando você faz isso, você pode equilibrar quem? Você pode equilibrar o hidrogênio. Vamos ver o hidrogênio? Quantos tem aqui? Conta comigo. 3 vezes 4, 12. Quantos hidrogênios tem aqui? 3 vezes 4, 12. Sabe quantos hidrogênios você tem? 24. Nossa, 24, o que é que eu vou fazer? Bom, o que você vai fazer? Aqui não tem 2? Você vai e coloca um 12 aqui, ó. Pronto. Está balanceado, Vanks? Está balanceadíssimo. Vamos para 3. Quais são os números que ficaram aí? 4, 3, 1, 12. Vamos para 3. Fe, S2, mais O2. Originando Fe2O3. Sabe onde é que a gente encontra o Fe2O3? Na corrosão de metais. O trióxido de ferro está lá na ferrugem. Mais SO2. Façamos. Vanks, qual é a sugestão que você me dá? Bom, procura alguma coisa aqui, ó. Está vendo o ferro? Tem 1 e 2. Está vendo? Ó, pega o 2 daqui, coloca aqui. E pegue o 1 dos reagentes e coloque do outro lado, ó. Aqui tem 1, ó. Você coloca esse 1 bem aqui. Quantos enxofres ficaram? 4. Aqui tem que ter o quê? 4. Falta quem agora? Vanks, faltou oxigênio. Vamos lá contar. Quantos oxigênios tem aqui? 8. E aqui? 3. Aqui vai dar 11. Lembre-se. O oxigênio aceita coeficiente fracionário. O coeficiente ímpar para o oxigênio pode ser feito como? Como é que eu vou encaixar 11 aqui? Você faz assim, ó. 11 sobre 2. O único que você pode fazer, tá? Porque quando você estiver assim, ó. 11 sobre 2. Ó, 2. O que é que você faz com esse 2 aqui, ó? Cancela. Sobra quanto? Sobra 11 oxigênio. Então você pode colocar o coeficiente do oxigênio por último. E quando você for colocar, se precisar de uma fração, você pode fazê-lo. Esse aqui é o número 3, né? Vamos fazer o 4 agora. Nosso espaço não é lá grande coisa. Mas é suficiente para eu fazer tudo. Vamos fazer o 4. O balanceamento da 4 tem uma estrutura mais longa, né? Cl2. Cl2. Vou aumentar mais um pouquinho de espaço aqui. Cl2 reagindo com carbono. Com água. E formando CO2. Hidrogênio sozinho. Cloro sozinho. Aqui eles estão na função de cátion e de ânion. Tá vendo? Funks, como é que eu vou fazer se tem 4? Amigo, faça como a gente sempre faz. Procura alguma estrutura. Olha o cloro. Quanto tem aqui? Tem 2 aqui? Tem 1. Então você faz assim, ó. Pega esse 2 daqui. Traz para os produtos. E pega o 1 desse moço, que ele está sozinho. Ó, aqui é 1. Coloca aqui. Pronto. Já fez o cloro. Bom, vamos agora trabalhar com outros elementos, né? O que é que a gente poderia utilizar aqui? Quem é que você tem aí para poder mexer? Nós temos carbono. Está com 1 em 1. Se você colocar o número 1 aqui. Vai ficar com o número 1 aqui. Quantos oxigênios ficaram aqui? 2. Então coloca um 2 aqui. Quando você faz isso, fica com quantos hidrogênios? 4. Então coloca um 4 aqui. Então quem é que ficou aí no balançamento? No item 4. 1, 1, 2, 1, 4, 2. Beleza? Então, ó. O que é que a gente vai fazer agora? É CL2 mesmo. Deixa eu ver se está tudo anotado direitinho. Para não ter cometido nenhum equívoco. Não, está tudo certinho. Está tudo certinho, né? Falta quem agora para a gente trabalhar? 2 cloros. Deixa eu fazer essa conta aqui de novo. 2 cloros, 2 cloros. 1 carbono, 1 carbono. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. 2 oxigênios, 2 oxigênios. Está tudo certinho. Façamos a 5. Ag mais H2S mais O2 originando Ag2S mais água. Está vendo a prata? Consegue visualizar aqui a prata? Pois é. A prata está com 2, lá está com 1. O que é que a gente pode fazer aqui? Tem o oxigênio também que você poderia utilizar. Aqui tem 2, está vendo? 2 hidrooxigênios. Você coloca 1 aqui, coloca 2 aqui. Quantos hidrogênios? 4. Então vem aqui e coloca 2. Está vendo? 2 vezes 2, 4. Quantos enxofres? 2, então aqui tem um enxofre sozinho, coloca um 2 aqui. Quantas pratas? 2 vezes 2, 4. Então está balanceado. Como é que vai ficar? 4, 2, 1, 2, 2. Essa seria a formatação do balanceamento da questão de número 4.